Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula desse pré-aquecimento para a Semana Quântica. Sejam todos bem-vindos! Vai entrando aí, gente! Vai aquecendo as turbinas. Mais uma live pontualmente 21 e 30. Hoje é a live de número 4. Boa noite, Genaí. Boa noite, Ruth. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cândida. Eloy, Elad, Nascimento da Silva. Bom dia, bom dia. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ieda. Matilde, minha querida Matilde. Cândida, Leonara. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula, gente. Hoje o tema vai ser dissonância cognitiva. Deixa eu colocar aqui. Dissonância cognitiva. Cognitiva. Muito legal, gente. Essa live de hoje tá? Live 4 barra 14. Ok? Deixa eu te fazer um pedido já aqui de cara. Fala o seguinte. Clica aqui no aviãozinho. Chama mais alguém, tá? Lembrando que no final dessa live eu vou convidar uma pessoa aqui pra poder eu atender ao vivo. Vou fazer uma rodada de FT aqui e a pessoa já vai sair daqui beneficiada, beneficiada emocionalmente da rodada de FT, tá? Então vai lá, compartilha aqui embaixo. Tem um aviãozinho, ó. Clica nessa setinha e manda ali pra 10, 20, 30 milhos. Vai lá. Eu acredito. Ela já tá colocando aqui a hashtag. Matilde, minha querida Cleusa. Sejam bem-vindos, gente. Bem-vindo, bem-vindas. A galera tá chegando aí. Então vai lá. Compartilha, compartilha, gente. Vai. Ajuda esse projeto. Ajuda com que essa mensagem chegue aos quatro cantos do mundo, tá? Eu estou focado, estou determinado, gente, a de fato ajudar o número maior de pessoas, tá? Eu sei que é bom ter números, é bom ganhar dinheiro, mas nada melhor do que você ajudar uma pessoa. Ajudar uma pessoa, de fato, a alcançar o próximo nível. Uma pessoa a despertar de um sono profundo. Como eu falei na primeira live, estamos vivendo uma era, na era da revolução da consciência, né? Inclusive, tem o Francisco de Biasi, neurocientista, ele escreveu um livro falando um pouco sobre isso, sobre a revolução da consciência. Quanto mais se estuda física quântica, quanto mais a ciência avança, mais se sabe que o ser humano, ele influencia aquilo que o acontece. E aí existem vários experimentos que provam isso, né? altera a genética, aumenta a probabilidade de ocorrer um evento, se você pensa nele, se você sente. Aquilo é potencializado, isso se chama coerência cardíaca. Mas o que eu quero te falar nessa noite, gente, é um assunto muito interessante, tá? Fica aqui comigo, presta bem atenção, tá? Cleiton, eu estou te vendo pela primeira vez, você nem quer é você. Nada acontece por acaso. Gente, acredite, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Você está conectada com Deus, com o Criador. E esse entrelaçamento, esse emareamento vem desde a sua origem. A grande questão é, nós achamos que estamos sozinhos e nós sofremos por abandono, por indiferença. Você nunca esteve só. E aí é que entra o tema da aula. Dissonância cognitiva. Cleiton, o que é isso? Que palavra complicada. Quando eu estou de acordo com algo, com uma verdade, eu estou em ressonância. Quando eu estou desalinhado com uma verdade, eu estou em dissonância. Eu não estou ressoando com aquilo. A mente humana, ela foi formatada para aprender e propagar aquele aprendizado, tá? Então imagina, um homem lá de trás, uma pessoa que tem hoje 55 anos. E ela aprendeu, através das suas experiências, ela aprendeu várias coisas sobre o universo, sobre ela mesma, sobre pessoas, sobre religião, sobre a economia. E a mente dela vai fazer de tudo para que ela não abandone aquelas verdades, tá? Na Peniel existe um termo chamado o seguinte. Na Peniel tem um termo que se fala bastante. Mapa não é território. A dissonância cognitiva nada mais é do que a fuga da realidade. Cleiton explica melhor. Tudo, gente, que existe é pura energia. Existe uma consciência que ela se manifesta na nossa vida. Dependendo do grau de consciência, da clareza de pensamento e da intensidade de sentimento. Vou repetir. Tudo é consciência manifestada em matéria. Essa manifestação, ela depende do teu grau de consciência, clareza de pensamento e intensidade de sentimento. Pensamento é uma força elétrica e o sentimento é uma força magnética. Daí vem o eletromagnetismo que movimenta e dá energia às partículas subatômicas. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para que você faça uma autoavaliação sobre aquilo que você vinha acreditando. Nossas experiências. Gente, dá coraçãozinho aqui, vai, para que o Instagram mostre essa live para mais e mais pessoas. Mete o dedinho aqui no coraçãozinho. É tão bonitinho ver os coraçãozinhos aqui subindo, subindo. Olha só que legal. Então, crenças. Falaram aqui crença. O cantinho tapaué falou crenças. O que é crenças? São o conjunto de verdades que eu vou adotando para a minha vida a partir das minhas experiências. Então, uma pessoa que foi abandonada pelo pai, abandonada pelo marido, pelo segundo marido, pelo terceiro marido, talvez ela crie uma crença de que os homens não prestam ou os relacionamentos é algo ruim, como a verdade. O grande problema é quando a sua verdade está desalinhada, está dissonante com a verdade do universo. As suas crenças, as suas experiências dolorosas, emocionais, te afastam da verdade. Vou repetir, gente, essa frase. As nossas experiências, e eu me incluo nisso também, as nossas experiências emocionais negativas nos afastam da verdade. Jesus Cristo falou que a sua verdade é a vida. Existe uma verdade. Clayton, se eu for pesquisar, por exemplo, algo sobre a Terra. A Terra é redonda, ela é plana, ela é quadrada. Vai ter mil e uma teorias, ok? Mas existe uma única verdade. A verdade, ela é imutável. Escreve isso, vai. A verdade, ela é imutável. Existe uma última verdade que rege todo o nosso universo. Gente, quantos físicos teóricos já se renderam para aquilo que eles chamam da teoria perfeita, da teoria de tudo. Sabe que o grande desafio hoje, dentro do ramo da ciência, é fazer com que junte as quatro forças primordiais do universo. Força nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnetismo e gravidade. A teoria M, a teoria de tudo. E não se conseguiu. Mas sabe que existe uma congruência de todas as forças que mantém o nosso universo funcionando de forma perfeita. Porém, existe a dissonância cognitiva de cada ser humano. Eu tenho a minha, a Ruth tem a dela, a Sueli tem a dela, a Maurícia tem a dela, a Sibeli. Nós temos uma dissonância. Cleito, dissonância com o quê? Não é com o meu amigo não, nem com o meu pai. É dissonância com a última verdade do universo. E essa dissonância, gente, ela está entre a verdade, a última, e as minhas experiências. As minhas experiências, elas podem me enganar. Até escrevi aqui, estava aqui fazendo uma reflexão, antes de começar aqui a live, eu coloquei. A mente humana, consciente, vai lutar a todo custo para defender suas falsas convicções. Escreve essa frase, vai. Escreve essa frase. A mente humana vai lutar para defender suas falsas convicções. Nós criamos ao longo da nossa vida algumas convicções que não nos servem mais. Cleito, como é que eu sei? Olha para a tua vida. Uma vida sem sentido, uma vida vazia. Não funciona mais. Eu vou te falar, a humanidade hoje, praticamente, sei lá, mais da metade, 50%, 60% da humanidade hoje, está perdida. Acreditando em falsas convicções. Então, a dissonância cognitiva, ela está muito alinhada a essa verdade última do universo, e também ao propósito que você veio fazer. Você quer acreditar a todo custo, que o caminho que você está trilhando é o caminho correto. E muitas vezes você tem sofrido. Muitas vezes você tem sentido no teu coração. Deus tem falado contigo. Não é aqui o teu lugar. Para, para de insistir. E por ego, egoísmo, você simplesmente quer continuar. Porque eu não vou me render ao que meu coração diz. E aí, gente, isso gera muito sofrimento. Eu falo para você, quer ter uma vida tranquila? Uma vida em paz? Presta atenção no que eu estou falando aqui do fundo do meu coração. Você precisa ter uma convicção com base. Convicção com base. Ou fundamento. As pessoas mais instáveis, que mais sofrem no mundo, são aquelas pessoas que não têm uma convicção. Você precisa acreditar em algo que tenha fundamento. Eu estou hoje, gente, aqui, nessa live. Hoje é 3 de novembro. Estou falando isso para você porque eu, por muito tempo, eu era igual um barco, sem leme, em meio à tempestade. Onde as ondas me levavam para lá e para cá. E eu fui estudar. E eu fui me conectar com o Criador. E fui em busca dessa verdade. Hoje eu te confesso, como a minha vida ficou mais tranquila, mais suave. Como foi tão bom viver quando eu busquei o meu fundamento. Eu não quero aqui transferir para você o meu fundamento. Eu quero te mostrar aqui, pelo menos, fatos. E uma coisa é certa. Você interfere naquilo que te acontece. Seus pensamentos, seus sentimentos estão interferindo naquilo que acontece. Eu queria aqui aproveitar e falar já um pouco sobre como funciona a emanação de energias de um ser humano. Existe o pensamento. Processos elétricos de conexões neurais. Estímulos neurais. Inclusive tem funções quânticas na nossa mente. Quando você tem uma clareza sobre algo, aquilo, gente, ele já foi impresso, digamos assim, no campo quântico. Então, o nosso cérebro é um cérebro quântico. Então, quando eu tenho clareza, detalhes. Lembra que o universo trabalha com informações. Então, não basta eu falar, eu moro em Fortaleza. Eu preciso te falar exatamente a casa, o condomínio, a quadra, o lote. No campo quântico, a mesma coisa. Você precisa ter um significado. Uma clareza de onde você quer chegar. Porém, olha só. O teu coração, ele tem que estar em ressonância cognitiva com o que você tanto deseja. Gente, você entendeu essa chave? O teu pensamento, ele traz uma imagem. Se o teu corpo, o teu coração, ele não entra em ressonância cognitiva com aquilo que você pensa assim tu és, simplesmente aquilo ocorre, mais uma vez, o processo da dissonância cognitiva. E quando isso está alinhado, a onda do meu pensamento com a onda do meu sentimento ocorre um processo que, inclusive, os cientistas chamam de coerência cardíaca. É quando o meu coração começa a pulsar de forma ordenada, harmônica, enviando mensagens harmônicas para o campo quântico. É simplesmente viver o reino de Deus aqui na Terra. O grande mistério da vida está exatamente você descobrir o teu propósito. Eu falava agora há pouco com o Wagner, da minha equipe. Olha só quem apareceu aqui. Dá uma boa noite aí, filho. Boa noite! Olha só. Fala aí, chá. Como é o teu nome? Tem pouca gente que não te conhece aqui. Ana Sofia com PH. PH? Vai lá, cuidado da mamãe. Vai lá. PH no fi. No fi. Deixa a porta. É a minha Sofia. Olha só a Débora falando. Nunca fui dormir tão bem. Fazia até porque não conseguia dormir a noite toda. Que legal, Débora. Olha só. Durante esse período, gente. Quem está aqui ao vivo vai estar participando de uma egrégora espiritual, tá? As mensagens que estão sendo entregues aqui nesses 14 dias não são mensagens apenas do Cleiton. Existe toda uma proteção, uma egrégora espiritual. E você vai perceber que vai acontecer muitas coisas para que você não esteja aqui. Não abra. Não abra. Esteja comigo até o final, tá? E várias coisas boas vão acontecer. Mas vamos lá, gente. Eu quero que você entenda que, quanticamente falando, quando você pensa em algo e você consegue sentir aquilo como verdadeiro, você entra no processo chamado de ressonância cognitiva ou coerência cardíaca. Você acelera o processo de cocriação. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou chamar daqui a pouco uma pessoa para conversar com ela aqui ao vivo. Eu quero te fazer uma pergunta olhando os seus olhos. Sinceramente. Que verdades você tem acreditado e que você já está suspeitando que isso não te ajuda mais? Olha para a tua vida. Olha para os teus resultados. E eu falava com um amigo meu agora há pouco, com o Wagner, sobre essa questão de futuro. O futuro, ele não foi ainda criado. Estou criando o futuro agora. Nós estamos criando o nosso futuro agora. Com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, com o que eu estou fazendo. Porém, porém, existe uma predestinação da alma. Cleitos está onde livros. Não está. Isso aqui é algo meio. Minha experiência como terapeuta, como ser humano. Eu acredito na predestinação da alma. Nossa alma foi predestinada a cumprir um propósito. E é por isso que quando eu falei ontem, na aula de ontem, sobre a questão da mitologia. Quando a minha onda está conectada com a onda do Criador. Ou seja, eu vou fazer exatamente a função que eu vim fazer aqui. Ou seja, o Criador, ele se subdividiu em várias pequenas consciências. Em várias centelhas. E eu vou assumir o meu lugar naquilo que eu vim trazer, que eu vim fazer. E esse processo auxilia o meu crescimento. Agora, a sua mente, ela vai lutar a todos os custos para defender essa verdade. E talvez eu te fale algo aqui. Eu falo, ó, tudo é energia. Tudo é consciência. Energia é congelada. E as suas crenças, elas estão colaborando para que você tenha resultados positivos ou negativos. E muitas vezes não é o que você conhece. O que você não conhece. O que está no subconsciente. Que atrapalha o seu processo. Só que quando você guarda uma verdade por tanto tempo. O teu subconsciente, ele vai lutar para defender aquela verdade. E aí você vai argumentar. Você vai defender, defender, defender. O que eu te falo é o seguinte. Eu não quero te convencer. E nem tente convencer outras pessoas. Porque isso é muito complicado. É que nem eu estava vendo agora há pouco uma matéria sobre as eleições. E aí a moça estava perguntando. Era uma entrevista e perguntou para o outro jornalista. Se ele um dia viu um candidato convencer o outro. Ou seja, são duas batalhas mentais. Que não tem fim. A pergunta é. O que você percebe na tua vida? Que você não está andando. Não está engrenando. Você está paralisado. A coisa não anda, não engrena. Será que você não está em dissonância cognitiva com a última verdade? Com a verdade do universo? O que você tem acreditado que não te serve mais? Aquilo que você acredita, você se torna. E a verdade é aquilo que você decide acreditar. Só que existe uma outra verdade. Uma última verdade. As minhas experiências, elas geram um mapa. O mapa não corresponde, muitas vezes, com a realidade. O quanto que você está disposto, disposta a encarar, a receber a verdade. Todas as noites eu vou vir aqui, gente, com pílulas de consciência. Pílulas de consciência. Para trazer um pouco dessa verdade. Cleiton, mas é a tua verdade, não, não. E eu vou buscar trazer, óbvio, fatos, dados e argumentos científicos. Para te mostrar uma pequena parcela da realidade. Só para concluir, olha que interessante. Eu falava na segunda live sobre conhecimento vertical e horizontal. Muitas vezes, quando, por exemplo, estou em uma live dessa, que existe toda uma preparação, eu medito antes, faço as minhas orações, vai sair muita informação. Que muitas vezes, talvez não passe pelo meu crivo da consciência. Esses dias eu estava reassistindo a live e eu estava me perguntando, por que eu falo isso? Isso não estava programado. Então, quando você está se alinhando com a sua verdade, você passa a viver uma nova história. Agora, entenda. O que é intuição? Entenda o que é imaginação. A intuição vem por aqui, o caminho do coração. Só que, quando você vai executar, passa pelo crivo da mente crítica. E você simplesmente, às vezes, retém. E a tua vida fica travada. Porque você é como se fosse um condutor de algo maior para o mundo. Faz sentido. A Lídia pergunta se é com ela que eu estou falando. Pode ser. Pode ser. A Marisa fala que está em dissonância com o que penso e sinto. Cleiton, é fácil acreditar, se tornar naquilo que eu quero, sem ainda ver? Não é. E é por isso que você está aqui comigo. É por isso que você tem que ler livros. É por isso que você tem que ler livros várias e várias vezes. Estava lendo... Gente, estou lendo esse livro aqui de novo, pela décima vez. Eu já li esse livro dez vezes, O Poder do Agora. É um livro espiritual. E quanto mais eu leio, gente, impressionante, quanto mais eu leio, mais uma visão espiritual eu tenho sobre a verdade do universo. E talvez a verdade mais verdadeira é você se conectar com o momento presente, com o aqui e agora, para um pouco. Respira, vai. Observa a tua respiração. Só existe o agora. Tem pessoas que falam, Cleiton, você acha que vai existir um tempo em que nós vamos libertar de todo o nosso sofrimento? Eu não acredito nisso, porque isso já existe. É o agora. No agora não tem problemas. É aqui no agora onde ocorre o colapso da função de onda. Observa a natureza, as plantas, os animais, eles vivem ancorados no agora. Só que o ser humano, ele tem um atributo, que é o de pensar. E o pensamento, que deveria ser uma ferramenta, ele se tornou o dono. E nós, o escravo do pensamento. Por isso que eu falo, revolução da consciência. Aprenda a identificar quem você é e o que é o teu pensamento. Quem é a consciência e o que é o pensamento. Faz sentido para você? Gente, eu vou chamar uma pessoa aqui. Vou fazer rodada de FT, tá? Aqui ao vivo. Obrigado para a galera que compartilhou, tá, gente? Essa live ainda dá tempo. Chama mais alguém. Lembra, quem, gente, estiver aqui comigo, quem estiver aqui na rodada de FT, presta atenção. Quem estiver aqui participando da rodada de FT, faz junto também, tá? Porque faz junto, porque todos serão beneficiados. Nós estamos aqui numa egrégora. Nós estamos aqui sob um campo espiritual, tá? E nós estamos, o quê? Conectados, entrelaçados. Quem aqui gostaria de ser chamada para fazer uma rodada de FT comigo aqui ao vivo. Todo dia eu vou chamar uma pessoa, nem que seja uma pessoa ou duas, tá bom? Todas as noites. E amanhã eu vou fazer novamente medição de radiestesia, tá bom? Quem gostaria? Escreve aqui. Quem aqui está sentindo algo em desequilíbrio emocional agora? Quem aqui tem algo para trabalhar? Cleiton, eu estou com uma angústia, algo ruim. Gostaria de ser chamado. Lembrando que a pessoa que eu chamar tem que escorar o celular em algum canto, tá? Porque ela vai usar as duas mãos. A Sônia perguntando o que é FT. Sônia, FT é uma técnica poderosíssima de libertação emocional que consiste em se conectar com o problema enquanto você toca nos meridianos da acupuntura. Vamos lá, gente. Eu vou aqui, eu vou falar o sorteio, eu vou gerar aqui o bate-papo e vou tocar em alguém, tá? Eu toquei aqui e acabou saindo, mas eu toquei aqui na Juliana Feitosa. Juliana, você já veio ou não, né? Juliana, deixa eu chamar aqui Juliana. Se entrega também e foca no teu problema, foca na tua questão, que você vai perceber que você vai se beneficiar muito com a rodada aqui da Juliana. Olá, Cleiton. Oi, minha querida, tudo bem? Tudo ótimo. Você fala da onde? Eu estou precisando. Eu falo de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Juliana, se eu tivesse um sentimento para trabalhar agora com você, que sentimento negativo seria? Qual o nome desse sentimento? Teria algum sentimento? Tenho, bastante. Minha filha, falta da minha filha. Falta da sua filha, o que é que gera o sentimento? É tristeza, é saudade? Saudade, não sei se é tão negativo, mas qual o sentimento? É um pouco de tristeza, eu tenho que tomar uma decisão. Que está me causando muito sufoco sobre isso. Isso me está me emocionando muito hoje. Eu não posso falar que eu choro. Entendi. Então, você tem que tomar uma decisão que envolve a sua filha. E isso está te perturbando bastante. Bastante. Agora, estou falando para mim de 0 a 10. Qual é o nível desse sentimento de intensidade? Eu diria que está no 10. 10? É muito. Sim. Tu está com as mãos livres aí? Consegui escorar o celular aí no meu cantinho? Escolta o celular aí, vai, para a gente fazer. Ó, pessoal, acompanha a rodada. Não, mas não tem como não emocionar. Não, tudo bem. Vai trabalhar isso aí. É bom que venha, que a gente vai trabalhar agora, tá? Vamos lá, amiga. Então, eu vou fazer a rodada aqui. Eu vou sentindo também. Eu vou intuindo. E eu vou falando as palavras. Apenas você repete, tá bom? Sim. Toca aqui, ó. Ponto do Karatê. É assim? É aqui. Live stop. Repete comigo assim. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Eu me amo. Amo. E me aceito. Me aceito. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que eu tenha que tomar uma decisão importante. Mesmo que eu tenha que tomar uma decisão muito importante. E isso está tirando a minha paz. Isso está tirando a minha paz. Eu me amo. Eu me amo. E me aceito. Eu me aceito. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo. Mesmo que eu tenha medo. De tomar a decisão errada. De tomar a decisão errada. Eu me amo. Eu me amo. E me aceito. Profundo e completamente. E me aceito. Profundo e completamente. Topo da cabeça. Cada frase a gente toca num pontinho, tá? Topo da cabeça. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Só de pensar em tomar essa decisão. Canto do início da sobrancelha. Só de tomar a decisão. Isso tem tirado a minha paz. Isso tem tirado a minha paz. Tem tirado o meu sono. Tem tirado o meu sono. Só de pensar eu já começo a chorar. Só de pensar eu já começo a chorar. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Tenho medo de tomar a decisão errada. Tenho medo de tomar a decisão errada. Embaixo da axila. Isso me gera uma perturbação mental. Isso me gera uma perturbação mental. Essa tristeza tá prejudicando a minha saúde. Essa tristeza tá prejudicando a minha saúde. Tá prejudicando a minha paz. Tá prejudicando a minha paz. Ô Juliana, fala pra mim. Continua tocando aqui no canto do olho. Fala pra mim. Essa tristeza, ela se manifesta em que parte do teu corpo? Quando vem a emoção. É no estômago? É na cabeça? Onde é que é o coração? Onde é que é o peixe? Coração? O coração. No peixe é o peixe. O coração ele é... O coração aperta. Fica apertadinho. Dá ataque cardíaco. Dá. É. E essa decisão é uma decisão que pode... gerar consequências. Isso? Sim. Bastante. Consequências boas? Ou consequências ruins? Existe? Entre ambos. Porque eu tô brigando na justiça contra o meu ex-marido. Eu já ganhei. Mas ele quer ficar um tempo com a minha filha. E aí, devido a essa pandemia, essas coisas, entendeu? E aqui não tá tendo escola particular. E lá em Santa Catarina, onde eu morava, já está acontecendo as escolas. Eu tenho que tomar essa decisão. De ela ficar um ano com ele. E é meio complicado. Toca aqui na cabeça, vai. Continua comigo aqui mais um pouquinho, vai. Fala assim pra mim. Desculpa. Eu preciso tomar a melhor decisão. Eu preciso tomar a melhor decisão. Mas eu não sei como. Mas eu não sei. Tenho medo de tomar a decisão errada. Tenho medo de tomar a decisão errada. Isso tá tirando a minha paz. Isso tá tirando a minha paz. Tá sufocando o meu coração. Tá sufocando o meu coração. Porque, afinal, eu amo a minha filha. Eu amo a minha filha. E eu quero o melhor para ela. E eu quero o melhor para ela. Dá uma paradinha. Respira, vai. Fala pra mim agora, Juliana. A tristeza. Foca na tristeza. De 0 a 10. Qual a intensidade tá agora? Ela deu uma melhorada bastante. Ela tá com 5, sabe? Dos 10, eu tô com 5. Me sentindo bem melhor. A fisionomia mudou, viu? A tua fisionomia deu uma mudada. Vamos fazer outra rodada. E ontem eu acompanhei. Pois é. E ontem eu acompanhei. E eu vi ontem falando sobre a mesa que você faz. E eu até escrevi para ver se você podia me atender. Eu escrevi para você, para ver se você podia me atender nela. Fazer um atendimento para mim, justamente por causa desse problema que eu tô tendo. Esse problema que eu tô tendo, que eu preciso tomar decisão. Deixa eu dar uma dica para todos vocês, ó. Não tomem decisões sobre forte emoção. A emoção, ela te causa uma mudança na visão da realidade. Certo? É impressionante isso, gente. É impressionante. A nossa mente, quando estamos sobre forte emoção, nós ficamos hipnotizados. Então, você passa a ver a realidade diferenciada daquela que ela é. Por isso que é importante, Juliano, você fazer várias rodadas de EFT, de EFT. Pra quê? Pra que você tome a melhor decisão. Cleiton, eu posso errar? Lógico. Mas eu te garanto uma coisa. Quando você tá mais aliviada emocionalmente, você consegue ver mais o todo. Você vê a floresta e não a árvore. Quando você tá sobre emoção, a tua mente, ela fecha o foco em algo. E muitas vezes é um problema se for emoção negativa. Quando eu estou tranquila, em paz, trabalhei aquelas emoções, tirei essa carga emocional, eu consigo ver mais a floresta. Vamos só fazer a última rodadazinha pra gente fechar. Vai. Toca aqui. Repete comigo. Mesmo que ainda haja um pouco de tristeza. Um pouco de tristeza. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. Mesmo que ainda haja um pouco de indecisão. Mesmo que haja um pouco de indecisão. Eu me amo profundo e completamente. Profundo e completamente. Coração. Mesmo que essa decisão esteja me perturbando. Mesmo que essa decisão esteja me perturbando. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu me amo do jeito que eu sou. E eu me aceito. E eu me aceito. De novo aqui. Fala assim. Eu me aceito. Eu me aceito. Com esse problema. Com esse problema. Toco da cabeça. Fala assim pra mim. Vai. Eu escolho tomar a melhor decisão. Eu escolho tomar a melhor decisão. Eu escolho descansar. Descansar. Meu subconsciente conhece a melhor saída. Meu subconsciente conhece a melhor saída. Eu escolho liberar qualquer tristeza que haja dentro de mim. Eu escolho liberar qualquer tristeza que haja dentro de mim. Eu escolho aliviar meu coração. Eu escolho aliviar meu coração. Eu escolho aquietar minha alma. Eu escolho aquietar minha alma. Meu espírito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Por favor me perdoe. Sou grato. Sou grata. Te amo. Te amo. Mais uma vez. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoa corpo. Me perdoa corpo. Me enxalo em coração. Obrigado corpo. Obrigado corpo. Em coração. Eu me amo. Eu me amo. Eu escolho focar no que é bom. Eu escolho focar no que é bom. E no que é bom. E confiar que tomarei a melhor decisão. Tomarei a melhor decisão. Inspira. E aí amiga. Como é que tá a Juliana? Coração. Tá bem tranquilo. Namastê. Nossa. Tua visão. Tua visão. Tua visão ambiental está tão diferente. Que bom amiga. Continua fazendo depois. Continua fazendo. Descansa. Confia Sim Eu tenho até o final do ano Pra decidir, mas é porque Querendo ou não querendo Se emociona Sem dúvida Filho, eu vi sua filhinha Do teu lado e eu falei assim Meu Deus do céu É uma emoção muito forte Filho, né? Mexe muito com a gente Miga, deixa no coração Fica com Deus, tá? Você também fique com Deus Obrigadão, gratidão por tudo Espero ter te ajudado, tchau, tchau Sim, me ajudou Tchau Deus abençoe, tchau, tchau Ufa Mexe com filhos, né? Gente Eu quero aqui agradecer A você que esteve nessa live 4 É apenas a quarta live, gente, né? Tem 10 dias pela frente E depois temos a fase 2 Que é exatamente a sétima semana Da física quântica e da prática Serão sete aulas Sete aulas incríveis Onde eu vou revelar os maiores segredos Da física quântica e da neurociência Tá? Poder da mente humana Falar um pouco sobre saúde quântica Física quântica, tá? E até lá, gente Eu vou estar aqui te aquecendo Te aquecendo Te aquecendo Te aquecendo Abrindo, né? Jogando perguntas Pra que você possa ver O outro lado da realidade Eu falo sempre Que tem pessoas que moram dentro De um lugar de tormentas De tempestades Separado por um muro Do outro lado do muro Existe uma ilha Uma ilha paradisíaca Uma ilha com muito sol Céu azul Só que as pessoas nunca desconfiaram Que bastam ela Ultrapassar esse muro E eu sou aquela pessoa Que vai te ajudar, sim A atravessar E a pular para o outro lado Eu vou colocar lá no meu Instagram agora A mensagem A frase da aula 4, tá? Que inclusive é a frase De uma neurocientista Deixa eu ler pra você aqui, gente Só pra finalizar Hoje passamos um pouquinho do horário Eu tava lendo um livro de neurociência Da doutora Caroline Olha só o que é que ela fala Sobre um pouco sobre Dissonância cognitiva Peguei essa frase E vou colocar no feed do Instagram Tá? Deixa eu só Abrir aqui pra você ver aqui Printei Tava lendo o Kindle Olha só o que é que ela fala Você pode ser dotado Com toda razão Lógica e evidência Científica E simplesmente O senso comum do mundo Mas você não irá acreditar Que algo é verdade Se o sistema límbico Emocional De seu cérebro Não permitir que você Sinta Que esse algo é verdade Assim você não pode imaginar E sentir Mudar seu cérebro Estruturalmente De uma forma E falar algo diferente Porque se você o fizer Haverá uma falta De integridade Trabalhando em seu cérebro O que deixará Uma sensação esmagadora De estar fora do controle Dissonância cognitiva Então vou colocar agora Uma frase lá no meu Instagram Pra você compartilhar Você manda pra mais pessoas Marca mais alguém Amanhã 21h30 Amanhã é Quarta-feira Vou estar aqui Com mais um tema Incrível Pra expandir um pouco Da sua mente Vou convidar uma pessoa Amanhã Pra fazer uma edição Com a radiestesia Fica com Deus Obrigado aí A todas as pessoas Que estiveram aqui Ao vivo A Josi Fátima Rosângela Juliana Obrigado Juliana Pelo ter o sim aqui A Noêmia Enfim Aos meus alunos Tem muitos alunos aqui Da mentoria Do curso Freedom Do Física Quântica Na Prática Obrigado Chama mais alguém amanhã 21h30 Estarei junto Junto com você Pra que juntos Nós possamos Transformar vidas Namastê Gratidão E até amanhã Se Deus quiser Vai lá no feed No meu Instagram Coloca agora A frase da noite Comenta Marca mais alguém Fui